Isso é uma falta de educação, não é não? Falta de educação deitar na sala dos outros, olha, com o pé no sofá, não tô com o pé no sofá não, viu? Vai pra cima. Gostoso pra dormir, que pena que eu não posso ficar aqui, né? Tem que trabalhar. Bom, promoção na Marinho Móveis nessa semana, 5 pagamentos, dona Rosana, ou então entra quantas vezes, senhor Eduardo? 5 ou 12. 5 ou 12, tá? Aquele conjunto estofado com aquela garantia de 10 anos na estrutura, tá certo? E a promoção muito boa nessa semana. Bom, eles querem arrasar, além dos preços de fábrica, você vai encontrar um pacote especial. Você quer dar uma olhadinha? Olha só esse pacote. Pacote Genebra? Vamos lá. Com várias opções de tecido, almofada solta, né? Então é um sofá de 3, de 2, mesa de centro, lateral, o rack e a cadeirinha decorativa. Tudo isso por quanto, Edu? 5 de 229. Repitam, por favor. 5 de 229. Olha esse preço. Quanto tá saindo mais barato esse pacote na promoção, hein? Você já fez as contas? E quase 800 reais mais barato. Mais barato? Você já viu? Que economia você faz aqui na Marinha? Opa, cuidado com o sofá daqui. Ah! Agora tem esse. Ah, esse, gente, é só na loja da Juscelino, viu? Esse modelo, qual é o modelo, Rosana? É o Finlândia. O Finlândia. Duas opções de tecido, só na loja da Juscelino. Por quanto é pra arrasar agora, hein? 5 de 49. 5 de 49. Olha, gente. Ela não gosta nem de falar, mas eu gosto. Pode falar, Edu. Zero bala, sofá novinho. 5 de 49. 10 anos de garantia, 5 de 49. Bom, né? Agora tem mais duas opções de preço. Mesa de centro, mesa lateral. O jogo Versalhes saindo por quanto, Rosana? 5 de 49. Também o mesmo preço? E três opções de cores de madeira, né? 5 de 49. Você quer mais um preço muito bom? Vamos lá. Qual? A cadeirinha decorativa? Cadeirinha decorativa, 5 de 15. Três opções de cores também. Ai, meu Deus. Bom, gente, essa promoção aqui na Marinho Móveis vai ser daquelas, não vai, Edu? Você já viu essa loja aqui com fila? Você chegou há quanto tempo nessa loja aqui? Ah, uns dois meses. Uns dois meses. Nessa loja, sim. Olha, você não imagina o que é isso? Então vem aproveitar a promoção que vai até domingo, segunda a sexta, das 9h30 até... Até às 20h. Sábado, domingo... Das 9h30 às 18h. Agora são sete endereços, viu, gente? Pra você ligar e saber onde tem Marinho Móveis pertinho da sua casa, 7962... 3779. Bom, todos juntos agora, 7962-3779. Marinho Móveis, pra arrasar nessa semana, venha voando.